Sabia que você pode estar sendo enganado pelos fabricantes de módulos fotovoltaicos? Já pensou descobrir, nessa altura do campeonato, que o seu módulo fotovoltaico é falso? Olha que loucura! Ou que você está oferecendo um equipamento de má qualidade para o seu cliente. Pode até parecer brincadeira da minha parte, mas infelizmente é uma realidade que vem pegando muito instalador de surpresa. Inclusive, o Túlio aqui. E o resultado disso vai impactar diretamente no seu bolso e no bolso do seu cliente. Pois os módulos fotovoltaicos falsificados têm potência adulterada e não vai gerar a quantidade de energia suficiente ou prometida. Se você quer comprar placa solar ou é um integrador e não quer ter essa dor de cabeça, let's bora comigo para o vídeo de hoje para você não cair nessa roubada. Com o crescimento da energia solar nos últimos anos, também surgiram muitos fabricantes de módulos fotovoltaicos, inversores, principalmente da China. E com a quantidade de marcas presentes no mercado, surge a dúvida. Como saber se o módulo fotovoltaico é confiável ou não? Uma coisa é fato. E eu já vou adiantar aqui. Se você acha que o painel solar é tudo igual, você já está enganado. Vamos desmistificar isso. Para você ter uma ideia, tem acontecido uma situação muito séria na fabricação de alguns tipos de módulos fotovoltaicos presentes no mercado. Você sabia que tem muitos fabricantes por aí que estão comercializando módulos fotovoltaicos com potência inferior do que é informado na ficha técnica? Pode acreditar. É o famoso módulo fotovoltaico parceta. Oh, falsificado. Vou citar um caso aqui. Imagina que você precisa de 100 módulos fotovoltaicos de 460 watts pico de potência para suprir as suas necessidades de consumo. E suponha que os módulos estejam adulterados, de tal forma que cada módulo deixe de entregar 50 watts dentro do que é prometido, é claro. Você precisaria de uma potência total de 46 mil watts pico para que o consumo seja suprido. No entanto, terá disponível apenas uma potência de 41 mil watts pico. O grande problema é que uma hora a conta chega e adivinha quem vai ter que pagar pela energia que está sendo deixada ser gerada? É você. E se você for integrador e instalou esses módulos na casa de um cliente, pior ainda, vai ser uma falação danada na sua cabeça. Túlio do céu, você ficou doido. O que é que eu faço agora? Calma, não precisa ficar preocupado, pois hoje eu vou te ensinar como identificar o módulo fotovoltaico de qualidade. Conforme a portaria N4 de 2011 do Inmetro, para que um distribuidor possa vender módulos fotovoltaicos no Brasil, ele vai precisar do número de registro do Inmetro daquele equipamento. Já no caso do fabricante, para que ele tenha o registro do Inmetro, ele precisa pegar duas amostras dos módulos fotovoltaicos que ele pretende comercializar no mercado brasileiro e encaminhá-los para um laboratório credenciado com o Inmetro, onde serão realizados alguns testes e então será fornecido um relatório de ensaio. Este relatório precisa ser validado pelo Inmetro. Desta forma, caso os testes de ensaio estejam dentro do aceitável, o módulo fotovoltaico em questão passará a ter o seu registro. Desta forma, quando o módulo fotovoltaico vai para o laboratório credenciado pelo Inmetro, então ele será submetido a quatro tipos de testes, que são inspeção visual. Consiste em uma análise visual para certificar que aquele módulo fotovoltaico possui as suas características preservadas. Determinação de potência máxima Consiste em determinar a potência máxima de um determinado módulo em condições de teste padrão, em radiança de 1.000 watts por metro quadrado e temperatura de 25 graus Celsius. Isolamento elétrico Medida de segurança para certificar que a parte elétrica daquele módulo fotovoltaico está totalmente isolada e que não oferece riscos. Resistência de isolamento em condições de umidade. Como a umidade facilita a passagem de corrente elétrica, então esses módulos são submetidos a testes de isolamento com umidade para simular uma possível situação de chuva. Então, se determinado módulo fotovoltaico que tenha sido submetido aos testes de qualidade estabelecidos pelo Inmetro seja aprovado, ele passará a ter a autorização para ser vendido no mercado nacional brasileiro. Mas isso não basta. Pois o grande BO neste caso é se de fato o fabricante mandou para teste aquele módulo que ele nem tem a intenção de comercializar, ou se fabricou um módulo específico, apenas para ser aprovado nos testes, aquela famosa venda de gato por lebre. Além disso, somente esses quatro testes são exigidos pelo Inmetro. Não chegam nem perto do que é exigido por normas fora do Brasil. Então não basta ter o selo do Inmetro para garantir que a placa solar que você vai comprar é realmente de qualidade. Pois nós acabamos de perceber que existe um buraco enorme nesse processo de certificação e de inspeção pelo Inmetro. Você deve estar pensando, Túlio, então agora, ferrou! O que eu vou fazer na hora de comprar o meu modo fotovoltaico? Existe uma forma muito mais eficiente de saber se o modo fotovoltaico atende aos requisitos mínimos para ser comercializado. Para isso, é preciso que ele possua um certificado de conformidade de acordo com as normas IEC 61.215 e 61.730. A norma IEC 61.215 e 2 de 2021, teste de qualificação dos módulos, é constituída por uma sequência com 21 testes voltados a determinar as características elétricas e térmicas do módulo e mostrar que o módulo é capaz de suportar exposições prolongadas em climas gerais, ao ar livre. Já a norma IEC 61.732 de 2016, testes de segurança, apresenta uma lista com 56 testes básicos destinados a verificar a segurança de módulos fotovoltaicos. E para saber se o módulo possui certificados, é bem simples. Basta olhar no datasheet ou mesmo solicitar essa informação ao seu distribuidor de confiança. Além disso, existem outras certificações feitas por laboratórios independentes, como a Pvel e a RETC, que também servem como parâmetro técnico para analisar a qualidade do módulo. Então, para garantir que você esteja comprando módulos fotovoltaicos de qualidade, é indispensável que você consulte o datasheet desse equipamento e certifique-se que ele tenha, sobretudo as IEC apresentadas aqui. Por outro lado, é fundamental que você busque por distribuidores de confiança, que comercializem módulos fotovoltaicos de qualidade. Tem muitos módulos fotovoltaicos no mercado com preços bem abaixo e que talvez a procedência fique aí duvidosa. Pois o barato, às vezes, pode sair caro. Então, dá uma pesquisada, dá uma olhada nisso tudo antes de comprar o seu módulo fotovoltaico. Com todas essas informações sobre os módulos fotovoltaicos, eu tenho certeza que você nunca mais vai correr o risco de ser enganado. Se ele foi útil para você, não deixe de compartilhar com seus colegas da área. Deixe seu comentário aqui também, falando se você já conhecia sobre esses testes e sobre essa história de módulos fotovoltaicos falsificados. Agora, eu quero te fazer um convite super especial. Nós, aqui do E4 Educação e do Azume, estamos constantemente realizando eventos para ajudar você a alavancar a sua carreira profissional no setor solar. Para ficar sabendo dos nossos eventos, que são 100% online, 100% gratuitos, tem evento que tem até certificado de participação, você precisa clicar no link aqui abaixo e se inscrever. Tem sempre algo de bacana rolando aqui na empresa. Então, clica aqui no link dos comentários e se cadastra para o próximo evento da E4 Educação e do Azume. Um forte abraço, meu amigo, e eu te vejo em breve.